Bem galera, Poço São Roque hoje, ó Primeiro dia aí de fevereiro de 2020 Aí eu vou mostrar uma novidadezinha aqui pra vocês Tá aqui pessoal, porque eu não gosto de andar sem água, tá? É que ó Essa água serve pra gente como pros outros pra dar socorro também, né? Então sim, vou lá fechar lá e eu vou mostrar aqui pra vocês aí O que eu gostei quando eu cheguei aqui hoje Tá aqui o menino aqui, ó A parra gregou agora lá com nós Lá na GPS Calma aí pessoal, vou botar aqui a mangueira aqui Deixar aqui no mais ou menos Então tá aqui, ó O diesel S500, ó 355, 6, né? 356 O S10 tá 365, ó Então tá aí Hoje o São Roque aqui Vou mostrar aí pra vocês aí E foi bom demais, né? É... Essa baixada aí do preço aí Você não sabe o quanto que ajuda Nossa, que é caminhoneiro Né? Vou pagar aqui a... A... O abastecimento Então hoje eu vou dar um look aqui pra vocês aí Do... 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 Do posto São Roque Ó os... A galera do pedal aí chegando aí E aqui, ó Vou dar um look aí pra vocês aí Tá aí, posto São Roque, né? O tempo armado pra chuva Pra lá Lá, pra lá E pra cá também, né? Tá aí Tá aí, ó Tá aí, ô Tá aí, ô Seus meninos Tira para... Ah, não Não vai abastecer, não Não ia falar Tira para o ímpar aí Pra você abastecer o caminhão Ah Na hora Nossa, a Verona, tô Tá aí